Eu acho que todo pobre deveria gravar vídeo pro TikTok. Ah, mas eu não tenho uma casa perfeita pra mostrar. Ah, mas eu não tô bonita. Ah, mas isso... Cara, só grava. Só grava. Independente do que você está gravando, em algum momento vai viralizar. E quando viralizar, você vai ganhar seguidores. Vai acontecer um monte de coisa. Eu acabei de ver uma menina que ela viralizou com aquele body splash da Virginia. E aí vários outros vídeos dela viralizou por conta disso também. E ela ganhou muitos seguidores. Então, você não tem ideia do que vai viralizar. Então, só posta. Ah, mas a minha vida é sem graça. Posta a sua vida é sem graça. Ah, você tem alguma opinião sobre alguma coisa? Posta a sua opinião. Eu trabalhava na escala 6x1. Eu trabalhei mais de 6 anos em shopping. E era um inferno pra ganhar 1.200 reais. E hoje, às vezes, eu tô aqui de boa quando eu vou ver. Caiu um pagamento do TikTok. Ganhei 1.500, 1.600 reais. Praticamente sem fazer nada. Porque eu abro aqui, gravo um vídeo, né? Quando eu quero. Eu gravo quase todos os dias. Tem vezes que eu tenho mais constância. Tem vezes que os vídeos viralizam mais. Tem vezes que eu não recebo nada. Mas tem vezes que eu recebo bastante. E é uma coisa que eu já faria sem estar recebendo. Porque eu amo gravar. Eu amo me comunicar. Eu sempre gravei. Eu só nunca postei. Mas eu sempre gravei vídeos. Eu tenho vídeo.